Agora com aulas presenciais garanta a sua vaga Chegou mais um equipamento, vamos abrir Acabou de chegar os correios Acabou de chegar os correios A limpada aqui, que eu estava trabalhando com o AndorFlex E ele estava meio deteriorado A lente né Aí eu piso Aqui está faltando o conector né Infelizmente não veio com o conector Para poder introduzir o cabo de luz né Introduzir A fonte de luz Vai ser meio difícil testar a luz dele, mas a gente dá um jeitinho Normalmente quando encaminhar equipamento Com todos os periféricos né Os acessorinhos Que tiver Que tiver a capa protetora também Mandar Que a gente já faz um teste mais coerente Ok Nós vamos ver qual é o defeito Aparentemente Aparentemente está aparecendo a imagem né Olha lá Vamos ver o que acontece com essa ótica Provavelmente seja infiltração Ok 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 Ok